Oi pessoal, eu estou aqui no Teatro Maria Bonita com os atores Acasso Cristal, o Fagner Penha e o Igor Gabriel. Eles vão apresentar nesse sábado a Cantora Careca, um espetáculo muito bacana que você não pode perder, não é isso pessoal? Vou falar aqui com o Acasso. Acasso, são histórias de casais do dia a dia, não é? É, são coisas que vocês estão cansados de saber, mas que vai valer a pena assistir. Vai valer a pena assistir e o Fagner Penha é o nosso diretor dos tais de teatro e a entrada, Fagner, como é que as pessoas fazem para ter acesso? Custa apenas R$ 5,00, vai estar sendo vendido aqui na porta do teatro, então você pode vir, você compra seu ingresso e pode entrar e assistir. Se prepare, porque vai ser absurdamente divertido estar aqui. Vamos fazer um convite para a galera, Igor? Conto com todos vocês para estarem presentes nesse sábado e nesse domingo, sempre às 8 horas da noite. Vem para o teatro conferir. Vem! Vem para o teatro!